E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, Tais estudando cinética química, importantíssimo, estuda a taxa de desenvolvimento da reação, ou seja, a velocidade da reação. Aí eu quero falar de catalisador. Por que catalisador? Porque vários fatores alteram a velocidade da reação. Energia de ativação, não é verdade? Temperatura, superfície de contato, concentração do reagente, pressão, vários fatores. Mas tem um que é muito curioso, muito, que é o catalisador. Então, o que é catalisador? Vem cá. Catalisador é uma substância. Escutou bem o que eu falei? É uma substância que acelera a reação. Mas, oxe, temperatura acelera, concentração do reagente acelera. Então, primeiro é uma substância. E como é que esse catalisador acelera a reação? Diminuindo a energia de ativação. Exatamente. Então, ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. A energia de ativação que é a energia necessária para iniciar a reação. Então, eu faço o que? Eu diminuo essa energia de ativação. De que maneira, Guga? Achando um caminho onde a reação é mais fácil de acontecer. Para você ter uma ideia. Você vai de Recife para Caruaru. Aí tinha uma serra, chamada Serra das Russas. Aí o que é que fizeram? Construíram um túnel. O túnel passa por baixo da serra. Ou seja, mais rápido. Então, você vai ter o que? Você vai ter um caminho mais rápido. E quem faz esse caminho mais rápido é o catalisador. Então, olha aqui. Essa curva aqui é a reação sem catalisador. Olha a energia de ativação dela como está grande. E aqui, bicho, 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 jantinha. É a energia de ativação com catalisador. Então, o catalisador, ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Mas veja, pessoal. Ele nem mexe no reagente, nem mexe no produto. A entalpia do reagente do produto é a mesma. A energia do reagente do produto é a mesma. Ele só mexe no quê? Na energia de ativação. Então, olha bem. O catalisador, quando ele está na mesma fase do reagente, por exemplo, iodeto é um catalisador, está na mesma fase da água oxigenada. Acoso e acoso. O cloro, gás cloro, gasoso e M2O, gasoso. Aí eu digo que isso é uma catálise homogênea. Quando o catalisador e os reagentes, ó, MNO2, sólido, água oxigenada, acoso. Acoso não é estado físico, tá? É misturado com água. E aqui, ó, M2O, gasoso e ouro, sólido. Aí é uma catálise heterogênea. Importante da gente lembrar de catalisador. O que é que é importantíssimo? O catalisador, ele não é consumido durante o processo. Do jeito que ele entra, ele sai. Ele não é consumido. Ele faz parte da reação, mas não é consumido na reação. Guga, tem algum catalisador que merece atenção? As enzimas. As enzimas que são catalisadores biológicos. Pessoal, sem enzima, a gente não tinha como digerir nada, como viver, como fazer nada. A gente estava morto. Então, as enzimas são proteínas com função catalítica. Então, catalisador são o quê? Substâncias. Luz pode ser catalisador? Não! Energia pode ser catalisador? Não! Só pode ser catalisador uma substância. Uma substância que acelera a reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. E não é consumido durante o processo. Isso! Então, pessoal, catalisador. É a dica do dia. Um monte de beijo. Um monte de beijo.